Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. Começa agora o Programa Giro Social, trazendo um pouco do que foi nossa semana, e você confere comigo. Inauguração do Baltazar Boteco, um lugar muito gostoso, com um cardápio incrível, Confira comigo o delicioso pudim de leite condensado, acompanhe quem esteve por lá. Inauguração do Baltazar Boteco, um lugar muito gostoso. Título de Cidadão Emérito de Sorocaba para o Tenente Coronel da PM, Carlos Alexandre de Mello. Parabéns! Câmara Municipal de Sorocaba, homenageando um cidadão sorocabano com um título tão honroso. Câmara Municipal de Sorocaba, estado de São Paulo. Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições de conformidade com o decreto do do 17º de dezembro de 2017. e a autoria do nome do vereador João José Silvestre confere ao Tenente-Coronel PM Carlos Alexandre de Melo o título de cidadão emédito sorocabano pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, em 1º de março de 2018, assina como presidente da nossa instituição o vereador Rodrigo Manda. Aplausos Sexta-feira é dia de festa com o Clube Estrada, onde o que não falta são bailes. Confira! Música Jantar e teatro no restaurante Jantar e teatro no restaurante? A Dinastia ofereceu uma noite inusitada aos seus clientes com a peça teatral, até que o casamento nos separe. Pois é, um novo programa, o Dinastia Restaurante e Cultura, com a KM Viagens. Veja o que rolou por lá. Nós estamos aqui na Dinastia Restaurante com Suzy Rego e Eduardo Martini. Vocês estão com essa peça até que a... Até que o casamento nos separe. Até que o casamento nos separe. Desde 2015 está essa peça no ar? Bom, o Martini já estreou antes disso, né? Ele é autor da peça junto com a atriz Cris Nicolotti. Eles já fizeram uma boa temporada. Depois ele fez com a Viviane Alfano. Aí comigo. Ele é casadoiro, viu? E também com a nossa querida Viviane Araújo. Nós sempre reatamos o nosso casamento. Então esse casamento não nos separa. Uma pergunta. A gente está acostumado a ver teatro, peça de teatro, em teatro, com todo aquele glamour, com todos aqueles holofotes, com toda aquela plateia. E de repente vocês vêm para Sorocaba, no restaurante, que está fazendo uma coisa inusitada, que depois eu também vou conversar a respeito disso, num teatro, num restaurante, sem toda aquela glamour de um teatro. Pode isso? Pode, porque na verdade o que a gente precisa contar é com bom texto, com bons atores e com uma boa receptividade que a gente teve do Cabral, do Bento, que é o dono do dinastia, do restaurante, que nos proporcionou, a mim e a Suzy, uma equipe e equipamento para que a gente não ficasse a dever nada que está no teatro. Claro, no teatro você vai ter muito mais luz, uma cadeira diferente de sentar, mas aqui por que não também transformar em Sorocaba, que é um público ótimo, que é um teatro maravilhoso, num pequeno cabaré, num pequeno lugar gostoso, onde você pode juntar amigos, onde você junta uma gastronomia maravilhosa, porque a comida aqui é deslumbrante, e comédia, coisas gostosas, e ainda a gente trouxe um aperitivo, que é o Fernando Vieira, vem cá, o Fernando Vieira é o real marido de Suzy Rego, e casou-se, casaram-se meu amigo há muito mais tempo, e faz um número maravilhoso, que ele faz um warm-up, que na verdade ele esquenta a plateia para a gente sobre uma história que você podia contar um pouquinho. É, é mímica, né, eu faço um, chama-se Love Me Tender, e é o amor em três fases, o amor na infância, na maturidade e na velhice. É sensacional. Aliás, vocês, mulheres, vocês, mulheres, são muito maravilhosas, 200 anos, homens, que eu tenho certeza que tem nome na plateia, que nem eu, que deve ter crediado dentro da porra da gasolina, que vocês terem essa merda do Lodimel, tá? Não tem? Nem namarado. Vocês morreram, pelo amor de Deus. Tem ou não tem? Ó, tem dois lá no aqui, graças a Deus. Tem ou não tem? Nós estamos no Dinastia, com o Cabral, que é um dos sócios proprietários, e o Kleber, que é da agência de turismo... KM Viagens. KM Viagens. Gente, é uma coisa inusitada. A parceria dos dois. Reuniu cultura, que o Kleber leva muita gente para São Paulo, em teatro, as viagens deles são a maior parte para teatro, e o Cabral, que é a gastronomia. Agora eu pergunto para os dois, deu certo? Dá certo? Com certeza. Essa parceria que surgiu entre a KM Viagens, o restaurante Dinastia, através do Cabral, né? Foi um encontro maravilhoso, eu posso dizer, né? Porque Sorocaba está muito carente desse entretenimento, de noites como essa, especial, unindo uma gastronomia maravilhosa do restaurante Dinastia, com um belíssimo teatro, comédia, com Suzy Rego e Eduardo Martini. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos eventos que vão acontecer para sacudir a cidade de Sorocaba culturalmente, e também com uma maravilhosa gastronomia junto. Amém, Kleber. Cabral, houve algum preparo, algum prato diferenciado para esse evento, esse jantar de hoje? Ou foi alguma coisa só comum mesmo, o que a Dinastia oferece? Não, hoje o prato principal é a peça da Suzy Rego. Todo mundo vai degustar muito bem. E o prato, ele foi harmonioso, um prato leve, que é um bacalhau, foi muito bem preparado para essa noite ser uma coisa leve, né? Então, foi bem pensado. Então, olha, eu vou falar uma coisa séria para vocês agora. Enquanto vocês, mulheres, não aprenderem certas regras básicas para convivência com o ser maior, vocês não serão felizes. É ou não é, namorada? Agora apareceu um graças a Deus. É difícil. Milonguida do professor de dança de salão e tango, André Franco Rodrigues. Tango para os apaixonados por esse gênero musical. Muito legal. Fecham lá. Estamos no Ipanema Clube com a milonguida do André Franco. Eu só vou dar uma pequena introdução. André Franco é professor de dança e ele é lá de Itapetininga. Eu vou perguntar para você, como é que você caiu nessa de professor de dança de salão? Você é tão jovem? Eu não sou tão jovem assim. Eu comecei faz 30 anos. Eu comecei com 16 anos. Eu estou com 46. Na Baixada Santista. Dançando lambada, você acredita? E aí a lambada vai levando ao bolero, ao samba. E agora eu cheguei ao tango. Agora não, já faz 20 anos que eu danço tango. E aí a gente vai se apaixonando e se envolvendo cada vez mais. A gente tem visto você dançar em quase todos os bailes que a gente vai. Até em salto. O que representa para você hoje a dança de salão? A dança é uma cultura que faz parte do povo brasileiro. Nós somos um povo dançante. Nós amamos dançar. Todas as faixas etárias gostam de dançar. É que a dança ficou um pouco perdida. Porque a gente comprou um pouco aquela cultura do dançar separado. Anos 60, 70. As pessoas dançaram muito separado. E nos anos 80 voltou-se a dançar. Então os bailes que hoje ocorrem ainda estão muito ligados a essas pessoas que viveram os anos 50, 60. Porque aquela que foi a juventude dos anos 60 e 70 não dançou. Então hoje... Era o rock na época. Hoje você tem os jovens voltando a dançar. E você tem as pessoas daquela época. Pessoas que hoje estão com 70 ou 80 anos. Então eu acho que cada vez mais pessoas mais jovens vão entrando. As pessoas que hoje tem 50, 60 que não dançaram na juventude. Estão querendo aprender. Estão passando a dançar. Então eu acho que o caminho é uma renovação da dança. E as pessoas... E a dança não morrer. E o baile não morrer. E aí? Vocês gostaram da nossa semana? Então não percam a nossa agenda. Dançar faz bem e toda sexta-feira no Clube Estrada. Sexta nostálgica com música ao vivo. Claro que sempre uma banda diferente. A partir das 22 horas. O Clube Estrada fica ali. Na rua Álvaro Soares, 208. E também todos os sábados com uma banda diferente. Baile do Clube dos Casados de Salto. Informações pelo telefone 4028 1557. Dia 17. Banda Vado Negre. Eu adoro. Noite Flashback na Boatinha do Ipanema Clube. DJ Krika e DJ Lúcia Guarilha animam a noite dia 17 de março. Informações e reserva de mesas no setor de eventos do Clube. Festa da Parmejana em prol do Educandário Bezerra de Menezes. Só para retirar. Serve duas pessoas. 45 reais. Vamos colaborar? Em prol da Casa Transitória André Luiz. Show com o Clube das Mulheres na Associação Banco do Brasil. Dia 21. Aproveitem, mulheres. Venham. Se soltem. Dia 23. A tradicional salada e companhia da Associação Proex de Sorocaba. Você nunca foi? Aproveite, pois é muito bom. Este ano tem leitoa por uruca. Hum, muito legal. Sei que ainda está longe. Mas no dia 13 de abril, tem jantar dançante beneficente no Parque Maeda. Em prol da Comunidade Santa Bárbara. Com um casápido elaborado para os paladares mais requentados. Informações na paróquia 3202-3031. Nossa, vai acabando o nosso programa. E é sempre feito com muito carinho por nós da TVR. Especialmente para vocês. Não se esqueça. Você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-78-7929. Ou mande um e-mail para programa girosocial.tvr.com. Agradeço Júnior Ferrari pelo cabelo e maquiagem. Gabriel Maquiagem Penteado hoje. A você também no Espaço Peli Pele. Humberto Silveira da Plata nos Presentes que me veste. Aproveita e confere como é a loja lá do Humberto. Vocês vão gostar, tá? Bom, nos vemos no próximo programa Giro Social na TV Regional, é claro. Um beijo. Um abraço. Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, ovo frito bar e restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil.